Música Quero aproveitar sua presença rapidinho aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas e a gente começa com uma notícia preocupante na área da saúde. A atualização foi um boletim enviado nesta manhã pela Prefeitura de Campinas pela Secretaria Municipal de Saúde que divulgou o novo balanço da campanha contra pólio e a multivacinação. 9.794 crianças da cidade foram vacinadas contra pólio, uma cobertura de apenas 17% do total das crianças que moram aqui na cidade de Campinas. Em relação às demais vacinas, 4.495 menores de um ano compareceram às unidades, sendo que 3.688 atualizaram as carteiras. Com 5 a 14, 5.975 compareceram aos postos de saúde e 2.888 fizeram também essa atualização. A gente lembra que para essa faixa etária está acontecendo a campanha contra a paralisia infantil e também a atualização da carteira que são várias vacinas que às vezes estão atrasadas por conta da pandemia, não deu para levar o filho ou a criança lá no posto de saúde. Procure um dos 66 centros de saúde da cidade para fazer essa atualização, lembrando que a campanha vai até o dia 9 de setembro. A gente continua falando sobre saúde porque a cidade registrou mais casos da monkeypox. Dois casos e com isso Campinas conta agora com 45 confirmações da doença, sendo 24 importadas e 21 autóctones. Os pacientes são 42 homens e 3 mulheres com a idade entre 22 e 57 anos. 57 anos, 24 já saíram do isolamento e os demais estão sendo acompanhados sem gravidade e o estado tem boa evolução. O atendimento pode ser feito em qualquer centro de saúde como suspeita, também nos postos, nos prontos-socorros, pronto-atendimentos, nas UPAs e também no centro de referência em IST, HIV, AIDS e hepatites virais que fica aqui no centro de Campinas. Informações importantes então em relação à saúde aqui da nossa cidade, de toda a população. Mirna Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da Metrópole de Campinas. Volta amanhã com mais informações pra gente? Sim, então amanhã eu volto e trago todas essas informações, novas informações. Combinado então pra Mirna Abreu, retorna nesta sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, meio-dia e 43 agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, primeiro aqui no nosso Câmara Notícia, e na volta tem muitos assuntos pra gente abordar ainda. A gente vai falar de esporte porque a Ponte Preta entra em campo hoje, tem o nosso quadro de saúde, a gente tem uma entrevista ao vivo que vai falar sobre a empresa Pet Friendly, que recebe animal no ambiente de trabalho. Tem previsão do tempo, então não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Tchau.